Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bem-vindo e se você já é inscrito nesse maravilhoso canal, meu muito obrigado e aliás curte o videozito, deixa aquele like bonitinho gostoso no final do vídeo, beleza? Bom pessoal, hoje tá sensacional, mas hoje tá gostoso, hoje você vai gostar, hoje tem 3 jogos grátis para os assinantes Live Gold e os jogos do Free Playbase E tem jogo aí que vai durar uma semana, é, vai durar muito tempo aí para você jogar na faixa do seu Rexbox One e aliás tem presentitos Se você assina o Game Passes, é isso aí mesmo, você tem presente para você resgatar e de jogo bacana, portanto Imperdivable Vamos conferir que tem muita coisa boa para você, bora lá! Bom pessoal, tamo aqui na dashboard do Rexbox One e tô jogando aí Crackdown 3, jogo legal, fica a dica para você que não jogou Foi na onda de um certo alguém ou de alguns aí e acabou não jogando, bora jogar que é bem legal, hein? Tô jogando Crackdown 3, segue a dica! E outra coisa, tem regalias, tem os perks aí para os assinantes Xbox Game Pass e Ultimate, presentitos, hein? Tem presente novo aí e talvez te interesse, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí Já tem os presentes que já estavam, né? De Phantom Star Online 2, Warframe, Spotify, Smite com pacote Avatar, bem legal Tem também mais Phantom Star Online 2, tem também de Naruto Boruto aí, Shinobi Strike para você baixar Tem também de Sea of Thieves, tem também de Dauntless, tem muitos pacotitos E daí surgiu, eu não sei se tava aqui esse bônus de atualização do episódio 4 de Phantom Star Online 2 Se não tava, já baixa já se você joga, ok? E daí você tem de Gear 5, pacote inicial de vantagens, vale a pena Vou baixar, aliás, tô jogando um multiplayer muito bacana de Gear 5 Tem também o Discord, 3 meses de Discord Nitro aí para você baixar Portanto, se você usa Discord no seu Xbox One, 3 meses de Discord Nitro aí para você Tem também de Games of War para você jogar, é um jogo de puzzle aí, free to play Se você joga, tem um pacote inicial do lendário Shadow Dragon Portanto, bora baixar, mitológicos? E daí nós temos aí, regalias para World of Warships Legends Tem também de Overcooked 2 que não tinha Overcooked 2 DLC Surf and Turf, portanto aí, bora baixar Se você joga Overcooked 2, tá aí a DLC Surf and Turf, beleza? E também tem outro pacote de World of Tanks Para você baixar muitas regalias, hein, mitológicos? Só para quem assina Game Pass Ultimate, ok? E daí vamos descer Se você é assinante Gold, você tem mais vantagens Olha só Desce para baixo Só para... Não, vai descer para cima, né? Pois é, desce para Xbox Live Gold e daí você tem dias para jogar de graça É isso aí mesmo, se liga Tá muito bom, hein? Tem Rainbow Six Siege que vai ficar uma semana para você jogar Vale a pena, já pode instalar Outward, jogo bacana, hein? Vou instalar para jogar Eu estava curioso para jogar esse jogo já faz um tempinho Acho que é bem estilo Diablo, né? Quero jogar Outward, vou baixar Não sei se vai ficar até domingão ou mais dias aí Mas bora baixar, bora baixar que dá para terminar até domingão, beleza? E daí você tem Battlefront 2, jogaço, hein? Até domingão, meia-noite Dá para você terminar a campanha suave de Battlefront 2, ok? Tem jogo que às vezes fica um tempinho a mais, ok? Mas pelo que eu sei, é o Rainbow Six Siege que vai ficar uma semana aí no ar De graça para você jogar Portanto, tem três jogos sensacionais, completinhos Para você jogar até domingão, meia-noite Só o Rainbow Six Siege que vai ficar uma semana aí E bora aproveitar, beleza? Mitológico, eu vou ficando por aqui Fica em paz Pela cidade sempre, valor!